Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, é claro, né? Vou falar muitas novidades, notícias super interessantes aí do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu quero falar dos itens lançados ontem aí na loja do jogo. Olhem só, lançou as skins que apareceram aí nessa tela de carregamento da semana 3, tá ligado? A skin do hamburgão do tomatão, no caso, uma versão diferenciada das skins. O hamburgão se chama Sabor Intenso e o tomatão Sabor Explosivo. As duas skins, cada uma custa 1.500 V-Bucks, são skins da raridade épica. Também lançou as picaretas diferenciadas aí de cada skin. E além disso, olhem só que interessante, lançou na loja dois gestos de apenas 100 V-Bucks cada. Um deles é da equipe Hamburger e o outro do equipe Tomate. E tipo assim, isso apareceu um pouco antes do evento ao vivo aí da luta do robô versus o monstro. Tinha também esses gestos da paquinha na equipe do robô e equipe do monstro. Então, mas agora tem equipe do tomate e equipe do hambúrguer. Será que vai rolar uma guerra entre os dois? É claro, né? É muito possível que isso não vai acontecer num evento ao vivo, assim como foi o robô versus o monstro. Mesmo assim, digamos que é uma história secundária aí do Fortnite e Battle Royale. E eu até achei isso um pouco estranho, porque nessa tela de carregamento, parece que eles estão se ajudando, tá ligado? De qualquer forma, pelo visto, a treta ainda continua nessa temporada X. E bom, outro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre uma matéria muito polêmica que eles colocaram ontem lá no site da Epic Games a respeito do Bruto. Olhem só o que está escrito. Fortnite e o Bruto. E aí, pessoal? Ouvimos as discussões frequentes, hashtag RemoveTheMac, sobre o Bruto e decidimos que essa seria uma boa oportunidade para explicar a filosofia Fortnite. A missão do Fortnite é unir os jogadores de todos os níveis de habilidade em uma experiência divertida em que todos podem ganhar, como, por exemplo, todos terem uma chance de vivenciar o momento especial da primeira eliminação ou vitória royale e a sensação satisfatória que o acompanha. No momento, sabemos que há jogadores que nunca tiveram essa oportunidade. Outro ponto da nossa missão é fornecer entretenimento e espetáculo ao jogar Fortnite. Trazer momentos como esse ao jogo semanalmente significa que há sempre novas formas de se divertir e jogar o jogo. Adicionamos o Bruto no começo da temporada X, com essa missão em mente. Desde então, vimos um aumento no total de eliminações por jogadores que antes tinham dificuldade em eliminar oponentes, enquanto o total de eliminações conquistadas por jogadores mais experientes permaneceu estável. Encontros com o Bruto deveriam aparecer únicos em vez de dominar a experiência de jogo por completo. Fizemos ajustes no Bruto na Arena, que correspondem a esse objetivo. Especificamente na Arena, alteramos a taxa de geração para reduzir os encontros no fim das partidas. Fizemos isso devido à quantidade elevada de jogadores que sobrevivem até os círculos mais avançados em comparação aos outros modos. Estamos felizes com os resultados. E os gráficos abaixo representam o estado atual das eliminações com o Bruto tanto na Arena quanto nos modos base. Então esse gráfico mostra a média de eliminações com o Bruto por partida em cada modo de jogo. Modo Solo, Dupla, Esquadrão, Equipe Tumulto, Arena Solo e Arena Trios. No modo Solo normal, a média de eliminações com o Bruto é de 4 por partida. No modo Duplas, 6,5 mais ou menos. Modo Esquadrão, 6 eliminações. Equipe Tumulto, 6 também. Arena Solo, um pouco menos que 1, quase 1 eliminação por partida em média. E modo Arena Trios, 1 eliminação e pouquinho. E claro, por conta disso, a porcentagem de eliminações com o Bruto por partida é muito baixa, como mostra nesse gráfico aqui também. E no final, eles colocaram o seguinte. Lançamos e continuaremos lançando regularmente conteúdo que dá um sacode na jogabilidade no Fortnite de maneiras inesperadas. E estamos comprometidos a fornecer uma experiência divertida e em constante evolução a todos os jogadores. Então basicamente o que eles colocaram aqui foi uma justificativa do porquê eles não vão remover o robô bruto do jogo. Eles não falaram isso de forma direta, mas ficou super claro que o robô vai ficar no jogo ainda um bom tempo. E pelo que deu pra notar, eles adicionaram robô no jogo pra ajudar principalmente jogadores novatos a conseguirem mais eliminações, consequentemente mais vitórias royales também. Tipo assim, eu já comentei várias vezes aqui no canal que eu sempre apoiei a ideia de ajudar os jogadores novatos, porque de fato atualmente é muito difícil pra eles jogar uma partida normal, né, aprender direito, tá ligado? Só que tem uma coisa que eu sempre falei, é que eu sempre apoiei a ideia de colocar um modo específico para jogadores novatos. Ou um modo offline, ou um modo só pra novatos, ou colocar um tutorial decente no jogo pra ajudar eles de uma forma mais rápida. Eu acho que colocar o robô não foi a ideia mais genial que eles tiveram no game, né? E é claro, a comunidade não gostou nada aí da opinião da Epic Games a respeito desse assunto, e já tá reteando demais mesmo aí todas as redes sociais da Epic Games. Então deixe embaixo nos comentários se você concordou com a decisão da Epic ou não, porque pelo que deu pra notar, o robô vai ficar no jogo ainda há um bom tempo, mas quem sabe nas próximas semanas ele seja mais nerfado ainda pelo menos, e isso vai dar uma acalmada aí nos nervos da galera. Mesmo assim o pessoal tá eufórico demais, né, claro, porque esse assunto vem sendo comentado há um bom tempo, desde o início da temporada, e só agora eles comentaram sobre isso e falaram basicamente que não vão remover o robô, e vão deixar ele aí, né, a galera tá enlouquecendo. Então eu quero saber aí as opiniões de vocês a respeito desse assunto. Agora trocando de assunto, eu quero falar sobre essa concept publicada nessa semana lá no Reddit pelo usuário Meleznin. Ele criou um modo jogo chamado Playground Plus, e essa ideia basicamente seria uma alteração aí no modo parquinho, tá ligado? No modo parquinho um pouco modificado, vou dizer assim. E pelos comentários, a galera gostou muito dessa concept, né, por isso eu tô trazendo nesse vídeo aqui pra vocês, quero saber se vocês também acharam essa ideia interessante. Olhem só, ele colocou que esse modo será permanente no jogo, e além de você jogar ele pra se divertir, você também poderá jogar o modo para completar desafios. Ele escreveu embaixo o seguinte, que o conceito desse modo jogo é fazer uso do mapa como se fosse uma hub social. Hub social, pra quem não sabe, é todos os jogadores se ajudando, tá ligado? Além de apresentar algumas novas ideias de jogo, e um lugar para as pessoas completarem desafios, sem arruinarem o modo jogo assim como o Equipe Tumulto. E nesse modo não teria tempestade, baús e veículos irão respawnar depois de um tempo, você poderá entrar e sair da partida a qualquer momento, desafios contam nesse modo jogo, terá mais ou menos entre 50 e 100 jogadores numa partida, o respawn está ativo, eliminações nesse modo não valem XP, tá ligado? Assim, pra reduzir o jogador se eliminando, construções automaticamente quebram depois de 5 minutos para prevenir o lag. Ele comenta também que nesse modo será muito bom ter o chat de texto, pro pessoal conversar e interagir mais, assim como no Salve o Mundo, a maior parte dos itens e veículos estarão disponíveis até os que se encontram no cofre atualmente, e também terão quests e eventos. Essa aqui é uma exclusividade desse modo, que já já eu explico sobre isso, e também você poderia criar esquadrões durante uma partida. Essa ideia é pro pessoal fazer novas amizades, e treinar, né, praticar com essa galera nova também. E agora ele comenta sobre as quests, que como eu já disse, é uma exclusividade desse modo, né, Parquinho Plus. Olhem só o que ele comentou aqui, As quests são pequenas tarefas encontradas ao redor da ilha, que podem ser completadas, e que você ganha bônus de experiência. Elas podem ser ativadas conversando com NPCs. A ideia por trás disso é ajudar os jogadores que não tem muita habilidade no PVP, ao par e melhor o passe de batalha. E as missões podem variar de lutar contra mini-chefes, até corridas, tá ligado? Parecidas com passe de batalha, porém, são completamente opcionais. Ou seja, você vai poder escolher qual missão você quer fazer, tá ligado? Aí ele colocou um exemplo, né, tipo, tá ali a skin do Fogo Frio, que no caso é o NPC, que ele comenta, né, que tem um monstro terrorizando a cidade e tudo mais, e que a tarefa que você tem que fazer é matar o bruto, né, o dourado, e você ganha mil de experiência, um negócio que será muito interessante nesse modo, com certeza. E no final ele comenta sobre os eventos, que também é uma exclusividade desse modo. Olhem só o que ele escreveu aqui, Os eventos são pequenos desafios que são ativados em toda a ilha, seja aleatoriamente ou por votação dos jogadores, que exige que os jogadores sobrevivam por um determinado período de tempo, e qualquer pessoa viva no final recebe um bônus de experiência. Aí ele colocou como exemplo possíveis eventos que poderão acontecer, o chão é lava, aí aparece uma mensagem na tela, uma lava mortal está chegando, né, fique no Hanground para sobreviver, e outro evento possível se chamaria Cube Apocalypse, que os monstros do cubo estão spawnando ao redor da ilha, então fique preparado para lutar por sua vida. Então nesse modo teria essa exclusividade de certos desafios, né, como eventos e também quests, e a galera pelo jeito gostou bastante dessa ideia, e é claro que eu quero saber também as opiniões de vocês, a respeito dessa ideia desse novo modo que se chamaria Playground Plus, que na verdade é um modo onde a galera podia se unir aí para treinar e tudo mais, fazer umas paradas bem diferenciadas, e eu quero saber o que vocês acharam dessa ideia aqui, ok? E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo, é sobre outro post do Reddit, só que esse aqui não é uma concept, é uma discussão, o cara comentou o seguinte, para Epic Games colocar no cofre a shotgun de combate, e trazer de volta ao jogo a pump lendária, e da raridade épica, tá ligado? E nos comentários, muita gente começou a falar sobre a shotgun de combate, que ela tem que ser nerfada, tipo assim, eu falei sobre isso recentemente aqui no canal, né, que ultimamente muita gente está falando, que a shotgun de combate está muito apelona, muito forte, e ela tem que ser nerfada, ou até mesmo removida do jogo, talvez, esse assunto só não está sendo mais comentado, do que o robô bruto, né, o robô, claro, a galera está reclamando em peso, que ele tem que ser nerfado ou removido, mas o segundo assunto mais comentado em relação a itens, o Fortnite com certeza, é a shotgun de combate atualmente, então eu quero saber as opiniões de vocês, a respeito da situação das Spingardens do Fortnite, se você acha que a shotgun de combate tem que ser nerfada, ou removida, ou até mesmo substituída pela antiga pump lendária, eu quero saber as opiniões de vocês aí nos comentários também, ok? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você pensa da opinião da Epic Games, em relação ao robô bruto no Fortnite, porque afinal está dando muito o que falar, esse assunto aí na comunidade do jogo, né? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, porque não custa nada, e vai estar me ajudando muito mesmo, e é claro, mande esse vídeo para os seus amigos que adoram saber aí das novidades e notícias, para deixar nos comentários as opiniões deles também, e para um amigo seu que adora o modo parquinho, para ele ficar sabendo dessa sugestão de um modo parquinho, um pouco diferenciado, tenho certeza que ele vai achar super interessante, então é isso manos, aquele abraço, se vemos para o próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!